Você já deve ter ouvido falar no ligre, um híbrido resultante do cruzamento entre um leão e uma tigresa VIP. Eles são gigantes, meu amigo, maiores que seus pais biológicos e têm um estilo único, com manchas de tigre e toques de leão. É tipo uma receita de família, vai misturando um pouco disso, um pouco daquilo e pimba, surge um ligre. Mas calma que ainda tem mais. O jagleão é outra obra do destino dos bichos. Esse é filho de uma onça pintada safadinha com um leão. O resultado? Um felino com manchas de onça, mas do tamanho de um leão bombado. Agora, nem tudo são flores nessa história. Esses híbridos podem até ser bonitinhos, mas criar eles em cativeiro é uma baita discussão. Afinal, estamos brincando com a natureza e misturando genes que não se encontram nem no Tinder. Isso pode trazer problemas de saúde para os bichos, que podem ficar mais perdidos que cego em tiroteio com essa combinação maluca de genomas. Por isso, muitos especialistas e defensores dos animais não apoiam essa criação de híbridos em cativeiro. É melhor deixar a natureza fazer o seu trabalho, senão começamos a ter leões com pintinhas de tigre e onças que ronronam feito gatinhos. O mundo vira uma verdadeira zona. O mundo vira uma verdadeira nas ruas vencânea. Tchau.